E aí galera, bem-vindo ao canal do Chore Me Gusta Games! E hoje estamos de volta aqui com Mario Galaxy! E eu tinha parado uma parte aqui... Aonde galera? Eu só vou pegar uma vida aqui atrás... O Luigi tinha mandado uma carta pra mim! E eu vou tentar achar aonde que tá o Luigi! Nesse vídeo aqui! Beleza? Peguei a vida! Vamos ver aqui a foto que ele mandou! Tá, se eu não me engano essa fase aqui galera... É no segundo mundo! Não, Kit não, Kit não! É back, pronto! Essa fase aqui é no segundo observatório galera! Aqui atrás, vamos ver se eu tô certo! Eu acho que é isso! É aquela fase onde a gente ficava indo pra cima e pra baixo... E tinha o laser querendo pegar a gente! Acho que é isso! Vamos ver! Beleza! Chegamos aqui! Ok! Vamos ao primeiro observatório pra ver se a gente acha essa fase! Deixa eu ver... Aqui? Não! Aqui? Será que é aqui? Eu acho que é nessa fase aqui mesmo galera, vamos ver! Tomara que eu esteja de certo! Beleza! Opa! É aqui mesmo! Vamos lá! Apareceu a interrogação verde, quer dizer que é o Luigi! Pô! É essa a fase mesmo! Só que eu não vi ele! Será que ele tá aí junto? No final junto com aquela estrela? Vamos lá! Beleza! Chegamos! Vamos aqui pro par de baixo! Tem os meteoritos de boa! Ok! Beleza! Isso aqui! Tem que pegar todas essas estrelinhas azul aqui! Aqui é aquela parte das moedas que eu não consegui pegar naquela hora! Vamos ver! Naquela vez! Vamos ver se eu consigo pegar agora! Não! Droga! Ah! Maldito! Não consegui pegar! Ah! Peguei duas a mais dessa vez! Que droga! Mas beleza! Vamos continuar! Aqui tem uma estrelinha azul! Tem um bichinho ruim aqui! Vai tomar porrada! Toma! Pronto! Aqui tem aqueles bichinhos que ficam tratando de jogar a gente pra longe! Toma! Ai! Maldito! Ele não mata a gente! Beleza! Vamos ver aqui agora! Beleza! Bom, beleza! Vamos lá do outro lado! Peguei aqui a parte da estrela! Só falta uma! Que tá ali na frente! Boa! Nem vou matar você, cara! Que você não me interessa! Boa! Agora é só chegar lá em cima! Ok! Beleza! Uou! Chegamos! Tá! O que eu preciso fazer aqui mesmo? Bom! Eu não lembro! Vamos matar esse cara aqui? Eu tenho que pular uma cabeça de bichinho, será? Ah! Isso mesmo! Opa! Beleza! Lembrei! E agora? Beleza! Ah não! Tem que rodar! Boa! Ativou alguma coisa, hein? Vamos pegar aqui os meteoritos pra ver se eu consigo ganhar uma vida! Acabou? Peguei mais dois! Acho que agora acabou! Opa! Mais uns aqui! Bem de boa! Beleza! Falta só sete! Seis! Tá! Aqui é aquela parte onde tem os lasers, galera! Tá! Também vim aqui na parte de baixo também, de boa! Tanto faz! Vamos ficar aqui em cima? Sai! Bolas malditas! Boa! Boa! Só falta dois e eu consigo uma vida! Oh! Consegui uma vida! Beleza! O que tem aqui? Será que é... Opa! Pega! 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 Ah! Beleza! Ok! Nossa! Tem uns lá embaixo! Eu quero! Eu quero! Beleza! Peguei! Peguei! Abaixa, Mario! Passamos! Tá! Vamos ficar por aqui mesmo! Ai! Quase que a bola me acertou! Ok! Voltar aqui em cima! Já cheguei no final! Beleza! Ok! Agora não é preciso chegar do outro lado! Eu preciso só achar o Luigi! Toma, bicho! Nossa! Isso aqui não dá... Meteorito? Não dá moeda! Será que ele tá aqui embaixo? Oh! Achei! Achei! O Luigi tá ali embaixo! Boa! Quando eu tá só salvar ele, já era! Mas deve me pegar mais... Mais uma vida, eu acho! Vamos lá! Eu lembro disso aqui! Chega aí! Chega aí! Não! Maldito! Não! Ele já estourou aqui! Oh! Só falta oito! Chega aí! Destrói isso aqui de me pegar uma moeda! Boa! Vai! Aqui! Beleza! Ah! Droga! Boa! Oh! Só falta dois! Oh! Tem uma vida aqui! Beleza! Chega aí! Chega aí! Que eu quero ganhar essa vida! Vem cá! 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 Boa! Uma vida! Tem mais uma coisa que interessa aqui! Oh! Só falta um! Tá! Vamos aqui em cima e ver se eu acho alguma coisa! Só falta mais um meteorito e eu ganho mais uma vida! E vou pra 14! Tá! Chega aí! Vamos tentar liberar o Luigi! Vai! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Chega aí! Não! Tá! Eu sei que eu preciso salvar, bicho! Mas espera aí! Tô tentando! Opa! Tá! Essa estrela aqui nada vai me ajudar! Ok! Chega aí! Boa! Vamos! Estoura esse cara aqui! Boa! Agora vamos tentar pegar lá em cima! Que eu acho que eu consigo pelo menos... Não! Beleza! Consegui! Haha! Mais uma vida! Beleza! Agora vamos tentar salvar o Luigi mesmo de vez! Vai! Abre! Chega aí! Boa! Agora a gente vai vir pra cá! Beleza! Agora a gente só dá a volta... Não! Maldito! Não era pra você ter estourado! Acho que eu tenho que vir por baixo mesmo! Desviar daqueles negócios! Vai ser difícil, hein? Chega aí! Vamos lá! Vem! Vem! Venha! Vem aqui, míssil! Beleza! Desvia! Não! Maldito! Ok! Vamos lá! De novo! Chega aí, míssil! Beleza! Ok! Beleza! Salvamos o Luigi! Me dá a estrela! Ok! Ele achou a estrela verde, galera! Boa, Luigi, seu cabeçudo! Ah! Beleza! Legal! Boa! It's me, Luigi! Consegui mais uma estrela verde! Será que agora a gente consegue liberar lá? Beleza! Ok! Beleza! Vou dar um save aqui! Beleza! Vamos lá! Vamos tentar abrir aquele negócio lá! Lembra que tinha uma estrela verde ali no meio do caminho, galera? Vamos tentar entrar nela agora! Beleza! Oi, estrelinhas! Agora acho que vai dar certo, hein? Ela tá aqui, eu acho! Aqui, ó! Beleza! Sai, sai, sai da minha frente! Vai! Ih, não foi! Ih, eu acho que não liberou ainda não! Tá! E se eu conversar com ela aqui? Vamos ver! Ah, eu acho que eu preciso das outras também! Droga! Tá, vamos... Eu vou passar de mais uma fase bônus, galera! E aí, beleza! Eu fecho o vídeo! Mas eu fiquei triste agora, porque eu achei que ia liberar aquela fase ali! E não liberou! Tá, vamos pra lá! Que aqui tinha uma fase bônus! Depois eu vou... No próximo vídeo, galera! Na quinta-feira! Eu vou mostrar pra vocês o novo observatório! E pra encerrar esse vídeo aqui, a gente vai passar dessa fase... Não! Ah, maldito! Vai passar dessa fase bônus aqui! Vamos lá! Ok! Chegamos! Beleza! Tá de boa! Vamos lá! Trinta e nove estrelas, hein? Esse aqui! Tá, tem um aqui... Tá de boa! Um aqui! Aqui foi onde eu achei minha primeira estrela verde, galera! Agora eu acho que a gente pega a estrela normal! Beleza! Nova! Eu acho que até sei como é que passa essa fase aqui, porque a última vez eu... Ah lá! É isso mesmo! Tem que destruir aquele negócio ali embaixo, em vez do cano! Aí eu acho que vai liberar alguma coisa pra gente subir! Beleza! Chegamos! Tá, vamos descer! Beleza! Beleza! Eu não lembro mais como é que nada, mas beleza! Tá sossegado! Eu preciso destruir esse cara aqui! Só pra me garantir, eu vou pegar uma bolha de ar aqui e depois eu vou encontrar onde tá os... Beleza! Subiu! Onde tá os mísseis? Nossa, estourou um aqui do meu lado! Tá! Ó um aqui! Chega aí! Será que ele tá vindo? Um não! Ah! Maldito! Eu não consigo alterar minha... Ah, que droga! Eu não consigo alterar minha câmera! Tá! Eu não lembro como é que nada direito! Tá! Vou pegar mais uma bolha aqui que tá acabando o meu ar! Beleza! Uh! Uh! Droga! 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 Vai! 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 Não! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Como é? Ai! Ai! Tá errado! Ok! 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 Estoura aqui! Estoura! Estourou! Ah! Oh! Era isso mesmo, hein! Beleza! Tá! Vamos subir agora! E lá em cima acho que a gente consegue achar a estrela! Tá! Beleza! Ah! Chegamos! Tá! Eu acho que é por aqui mesmo que a gente tem que ir! Tá! Eu vou por aqui! Tá! Que isso! Hum! Ele gospe bolha! Eu acho que se eu encostar nele eu caio! Então vamos passar aqui! Oi bicho! Não! 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 Nossa! Que sorte que eu dei! Tá! O bichinho que joga as coisas em nós! Toma! Só pra você ficar esperto! Não! Toma! Beleza! Eu vou passar por aqui! Foi! Só tomar cuidado com esse bicho que solta bolha! Pra mim não cair lá embaixo! Começar tudo de novo! Ok! Tá! O que eu preciso fazer aqui? Falei! Eu acho que ele falou que eu preciso acionar aquela válvula ali em cima! Tá! Mas como é que eu subo nela? Tá! Sobe! Vamos passar aqui! Não! Maldito! Não! Não! Ah! Eu caí! Droga! Ok! Vamos ter que subir tudo de novo! Vamos lá! Subindo! Vai! 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 Beleza! Beleza! Aqui! Não! Não cai nada! Ok! Beleza! Aqui! Aqui! Boa! Sai! Vai, maldito! Ok! Fui! Beleza! Vai! Pra cima! Ok! Toma cuidado aqui! Tem essas pedras aqui! Tem um carinho que joga bolha aqui no meio! Beleza! Passamos! Vamos jogar bolha! Boa! Ok! Sai! Chegamos! Beleza! Ok! Agora eu vou passar por aqui! Ah! Tinha uma válvula aqui do outro lado! Tá! Vamos só acionar ela! Beleza! Apareceu um bicho ali! E o negócio desceu! Sai daqui! Olha! Que legal! Será que dá pra me pular na cabeça? Ah! Entendi! Entendi! Preciso jogar... Sai daqui! Eu acho que ele me machuca! Beleza! Acho que deu certinho! Pra lá! Não! 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 Se eu burro! Aqui! Achei que dá! Beleza! Ah! Ah! Vamos acionar essa bola aí aqui! Opa! Aconteceu alguma coisa aqui! Tá! Beleza! Vamos lá! Beleza! Aqui eu acho que eu tenho que ir pra essas estrelas aqui! É! Esses pedaços de estrela! Beleza! Vamos tentar pegar aqui! Tá! Vai ser chato pra caramba isso! Vamos tentar pegar tudo o mais rápido possível! Beleza! Cadê? Chega aí! Vai! Anda! Nossa senhora! Haja paciência! Beleza! Chegamos aqui! Ok! Beleza! Ah! Tem um aqui, ó! Sem cair! Sem cair! Não, maldito! Aí, beleza! Pegamos! Acho que tem que ir aqui em cima agora pegar o outro! Mas falta duas partes! Onde será que tá a outra? Tá ok! Beleza! Oh! Tem uma vida ali! Eu quero ela! O bicho já soltou o poder de mim! Eu não quero esse bicho não! Tá! Vou ficar com 15 vidas agora! Ah! Salto épico! Vai! Uh! Quase eu caí! Não! Não! Droga! Não! Toma! Toma! Tem que subir tudo de novo! Oh! Beleza! Corta o caminho! Sobe! Boa! Ok! Hahaha! Mara é ninja, cara! Tá! Ainda falta dois pedaços mesmo assim! Tá! Um tá aqui em cima! Toma! Toma! Beleza! Ok! Cadê o outro pedaço? Será que eu tenho que matar ele? Não! Toma! Tá! Não! Toma! Não faz nada! Acho que não é aqui não! Vou ter que achar onde tá o outro pedaço da estrela! Ok! Aqui! Achei! Que beleza! Nossa! Que sorte! Tá! Agora eu preciso subir! Será que eu consigo subir aqui? Não! Então vou tentar fazer um negócio diferente! Vou tentar pular aqui! E agora sim eu consigo subir! Boa! Beleza! Não! Levei um chocão! Ah! Ok! Beleza! Anda! Anda! Nossa! Que negócio demorado! Agora eu preciso subir lá em cima! E eu acho que eu encontro a estrela! Droga! Droga! Burro! Beleza! Ok! Cheguei! Cheguei! Sobe, maldito! Ah! Já cheguei! Boa! Tá ok! O que eu faço aqui? Droga! Acho que não é por aqui não! Tem que passar! Uh! Uh! Tem que tomar cuidado! Não! Tá vendo o negócio de dois lados agora! Tá! Tem uma coisa aqui! Não tem nada! Tem uma moeda! Tá! Será que é aqui? Achei aqui! Sobe uma área! Ok! Ah! Era aqui mesmo! Boa! Achei a estrela! Tá! E ela tá na água! Olha que da hora! Nossa! Que legal, galera! Show! Show! Agora vamos pegar aqui... A nossa estrela! Vira, maldito! Não! Droga! Beleza! Ah! Pegamos! Boa! Beleza! Mais uma estrela! Vamos voltar para o observatório! E mais uma estrela para a nossa coleção! 39! E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, dê um like! Se vocês adoraram, favorite o vídeo! E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera! Ajuda demais na divulgação! Bom, espero que vocês tenham gostado! Fica aqui meu abraço! E um até mais! Fui, galera! Tchau, tchau, tchau!